É o povo que diz, São Benedito do Rio Preto foi palco na última sexta-feira, dia 4, da maior parciata já vista na história política do município. A impressão que se tem é de que toda a cidade participou da onda verde quem cantou, pulou, vibrou, emocionou e cantou ao lado de Wallace Rocha e Débora Mesquita. A onda verde literalmente invadiu as ruas da cidade, mostrando toda a força do grupo, liderado pelo prefeito e candidato à reeleição Wallace Rocha, ao lado da candidata vice-prefeita Débora Mesquita. Segunda que eu quero ver, ministro da Cid. Vamos pra cima, segura aí. Vamos pra cima, vamos pra cima. Olha o seguinte, ó. Aqui tem carro, aqui tem moto, aqui tem foto, aqui tem gente, aqui tem tudo. Vamos pra cima, vamos pra cima, vamos pra cima. A primeira dama, a Brenda Rocha, também puxava o ritmo da multidão, composta por milhares de apoiadores com suas famílias inteiras. Aqui do meu lado, a primeira dama, a Brenda Rocha. Tudo isso que nós vimos hoje, ele é fruto de um trabalho que foi realizado pelo prefeito Wallace Rocha, ao longo de quatro anos, que está buscando a reeleição. Sim, verdade. Hoje o povo, ele estava em peso, né? Mais uma vez, nos surpreendeu. Isso só mostra que o Wallace, ele está sendo um prefeito muito bem aceito pela população. Ultimamente, estamos aí na reta final recebendo muitos ataques, o que mostra o desequilíbrio da oposição, porque não tem mais como ludibriar o povo, né? E nem distorcer as coisas. E o povo está vendo o que o Wallace tem feito, está vendo que o Wallace é um prefeito humilde, um prefeito que tem trabalhado. E essa é a resposta que eles estão dando, e a gente tem muita fé em Deus, que dia 6 de outubro seremos vitoriosos, né? Com fé em Deus e no povo também, que acredita muito no trabalho do Wallace, que acredita que ele pode continuar trabalhando ainda mais do que ele está fazendo hoje. Agora, apesar dos ataques que a senhora mencionou, é com muito trabalho, carinho e respeito à população, e até mesmo respeito ao adversário, que se faz política séria e de qualidade, pensando também no bem-estar do povo principalmente? Exatamente. A gente faz a nossa política de forma séria, de forma respeitando o nosso adversário, mas infelizmente eles não têm esse tipo de conduta, né? A conduta deles é do ataque, é de menosprezar, é de xingamentos, né? Eles estão desequilibrados, essa é a verdade, porque estão vendo que infelizmente eles vão perder. A movimentação começou no final da tarde com pessoas vestidas de verde, dando um colorido especial à concentração na Avenida Brasil. Já por volta das 19 horas, uma multidão se encontrava no local e continuava a chegar pessoas de vários pontos da cidade e de povoados. Todos queriam participar da grandiosa passeata do candidato à reeleição que mais trabalhou por São Benedito do Rio Preto, o Alas Rocha. Nunca se viu tanta gente numa única caminhada. E hoje, a população aqui de São Benedito do Rio Preto esteve em peso. E acompanhando quem, ó? O Alas Rocha, atual prefeito, que a população já deu sinal que quer ele lá por mais quatro anos. Esse reconhecimento é fruto do trabalho que o senhor vem executando ao longo desse período, hein, prefeito? Com certeza, é o trabalho que a gente tem e vem desenvolvendo em São Benedito do Rio Preto. Com a humildade, a simplicidade, ouvindo a comunidade, abraçando, ouvindo e visitando a comunidade de São Benedito do Rio Preto. Esse é o reconhecimento que a comunidade tem com a gente, o carinho. E com fé em Deus aí vai dar tudo certo aí. Hoje foi uma demonstração aí que o povo quer continuar com o Alas. Então esse é o momento certo para agradecer todo esse carinho, todo o apoio desse eleitorado. Com certeza é o momento de agradecer primeiramente a Deus, agradecer a população São Beneditense por esse carinho, por ter abraçado nossa candidatura e dizer que quer continuar com a gente. Só agradecer mesmo de coração a cada um da população São Beneditense. É o prefeito do povo. É o Canela... Canela Fina, é o prefeitinho do coração grande, que muitos disseram. Mas é isso que a gente demonstra à população, carinho e amor. A maior multidão de tocha, a base da tua porta, a obra da roxa. Como vai entrar, ele quer entrar, vai. O senhor diva, as palmas, as suas costas, e o resto quando...